E na semana em que antecede a data comemorativa a Santo Antônio, a comunidade de Santo Antônio de Padua, instalada no bairro Cristiano Carvalho, reserva inúmeras comemorações para o dia 13. Aliás, novidades também deverão ser apresentadas durante a missa, em louvor ao santo. Novidades que vão desde onde serão realizadas as quermesses até a exibição da missa em rede nacional, como explica um dos coordenadores do evento, Paulo Scanavino. Nós estamos aí correndo, estamos finalmente, a nossa festa começa agora dia 12, vai de 12 a 15 de junho, então nós estamos preparando com bastante carinho essa festa, esse ano nós estamos mudando a festa do local, vai ser aqui do lado da caixa d'água do SAI, que fica mais espaço para o pessoal vir, participar, trazer sua família. E esse ano nós temos uma novidade até, é um sonho nosso, nós estamos aí no dia 13, vai trazer aí o padre Joarei de Castro da Rede Vida, ele vai estar aí conosco, vai celebrar a missa das nove, e vai ser transmitida pela Rede Vida para o Brasil inteiro. Com o lema Santo Antônio a serviço da reconciliação, o padre Dionísio Helco tem recebido os fiéis para a celebração de missas neste período, e comentou que os eventos se estenderão até o dia 15 deste mês. No dia da instalação da paróquia, aniversário de cinco anos da paróquia no dia 12, então a missa 19 e 30, depois que a Hermécia, que é ao lado da caixa d'água. No dia 13 nós temos missa às sete horas da manhã, nove horas, o terço meio-dia, depois outra missa às quinze horas, e a outra missa, a missa oficial às 19 e 30, com a chegada também de Santo Antônio, que vai sair às 18 e 30 da Santa Baquita. Todas essas missas no dia 13, então, e depois da missa, de cada missa, será abençoado os pães, né? Os pães que lembram aí também toda a nossa caminhada de fraternidade e vivência e partilha com os nossos irmãos. Santo Antônio veio de uma origem muito simples, uma origem que marcou uma história na vivência, né? Então, portanto, nós temos o dia 13, então tudo isso, durante o dia terá algumas coisas aí também abertas para a venda da alimentação, na área da alimentação, à noite também depois da missa às 19 e 30, grandiosa a quermesse. No dia 14 nós temos missa às 19 e 30 e quermesse. No dia 15, que é o domingo, a missa às 18 horas depois, encerramos com a quermesse. A igreja de Santo Antônio de Pádua está instalada na rua C12, no bairro Cristiano Carvalho, na esquina da rotatória com a avenida C27, e a expectativa é de que milhares de fiéis compareçam para prestigiar o evento. A igreja de Santo Antônio de Pádua está instalada na rua C12, no bairro Cristiano Carvalho,